Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês o melhor jeito de jogar o DLS 2021 online. Melhor jeito de jogar o DLS 2021 online. Eu vou mostrar no vídeo. Eles estão jogando 3 no front. É uma 4-3-3 formação. So, vamos lá. O que vai este jogo vai? Dribbem. E com o defender agora. Isso é um pequeno pôr para esse jogador. Ibrahimović. Ele deve ser. Põe o trigo. E esse é um final. Vamos lá. 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 Thoseати amonges. Vamos lá. Vamos lá. E já está ganhando a temporada. T defenseまna. Maisяхimé. Isso vai passarbenas. Não é cobertura. Os termos de dari Hanguliano. State de Finb совремão. Entra commissione na Daily Fanna. Segura míra. усíder tanto do nosso Ansão. Ojo. O manager decidiu fazer uma pequena mudança para o seu score. O score é 2-1. Os equipamentos têm sido bem. O segundo-câmbio tem mais gols. É com o defender agora. Agora o Lukaku. Boa posição. Esse é o Matuidi. Finds o seu teameiro. Salah. Salah. Oh, o que um barco. Salah. Not a good tackle at all. Will they make that quick change now? Oh, he'll have to watch himself. He's received a booking. Jesus. Good ball. He loves to run with the ball. Great footwork there. He's unstoppable with the ball. Great footwork there. Nice play. This team needs to find a way back into the match. But I don't see. Good ball. The game seems to be mostly played in the losing team's half. Time for a change of tactics perhaps. Great dribbling. Poor attempt to win the ball. They're appealing. But he's onside. That's a rash challenge there. Oh, it's a straight red. He's off. What a chance. And that's his third. A great effort. When I was a young boy, I listened to the beat of my own heart. Underneath the sunset, like a magnet, collecting magnets. Call me back. Theaction power of the ringου. The end.